Oi, oi Freplay, churubom? Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo um pouco das coisas que chegou na nova atualização Maravilha da oficina Bom gente, o T5 Freplay liberou pra gente um dia antes, né? Ué, não sei se é o dia certo, porque na Austrália libera amanhã e no Brasil libera um dia antes sempre deles Pessoal, eu tô muito animado com essa atualização Já cliquei aqui, chegou essa caçada sim, ó, pra gente tá completando Que a gente vai ganhar esses prêmios, ó, do episódio que eu mostrei no penúltimo vídeo aqui do canal Tudo que vai vir nessa nova atualização, esses pneus, esses tapetes, ó Essas bancadas aqui muito lindas Essa placa de disco, também vamos ganhar gasolina Tudo de oficina de carro, ó Pia, luminária, lixeira Esses tapetes, pessoal, me conquistaram realmente Ó, vamos ganhar também, ó, essa oficina aqui Pra gente tá montando Essa bicicletinha de monstruário Que eu amei demais, ó Essas placas E gente, o que eu mais amei Foi essas roupas masculinas Eu tô amando que o T5 Freplay tá colocando Mais animações, roupas masculinas, né? Que muita gente tá pedindo E é isso, pessoal, tô amando que eles tão ouvindo os jogadores Ó, aqui no último prêmio eles trouxeram esse carro Maravilhoso, antigo, vermelho E um azul, ó Eu amei demais E essa é gasolina, né? Pra encher o motor do carro E tal Olha essa porta, gente Que linda Olha isso E também, gente Vamos ter essa animação Lambuzar as mãos Que os Sims Vão, né? Pôr gasolina Ou consertar o carro E o martelo vai cair E ele vai se litrizar Já mostrei essas animações aqui no último vídeo do canal E no penúltimo vídeo Tem mostrando todos os prêmios Que nós iremos receber Dessa atualização Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada, pessoal Aqui nos próximos eventos Eu já tinha tentado gravar esse vídeo agora, pessoal Só que o áudio do jogo ficou muito alto Então não deu pra mim Falar muito no vídeo Então tive que regravar outro Mas eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês Ó, no próximo evento já aparece Esse evento de passatempo Cachos Malvados Que vai ser uma reprise, ó Que a gente vai ter Desses cabelos aqui Amei demais Também, pessoal Vamos ter esse outro evento ao vivo No dia 10 de setembro Ilustre Industrial Pessoal, vou estar mostrando meio por cima Porque eu já mostrei todos os prêmios aqui No penúltimo vídeo do canal Quantos prêmios lindos, pessoal E vamos também receber Essa casa ilustre industrial, pessoal Que eu não vi muito Vou ver agora com vocês Olha, pessoal Que casa linda Que oficina linda Que fizeram aqui Meu Deus Olha essa escadinha Gente Que perfeição Que sim Está evoluindo Cada vez mais Olha isso, pessoal Amei É uma casa simples, né Mas é uma casa Que dava pra gente Fazer uma historinha Com um pai simples Que morava numa oficina Dava pra montar Umas historinhas legais aqui Nessa casinha aqui, né Bem simplesinha Mas tem tudo Que um pai usaria Numa oficina Bom, gente Voltando aqui aos eventos Também vamos ter Ilha da Influência Temporada 42 Que a gente vai receber Essa bolsa de fotografia Luminária Mapa da cidade A nova animação, né Também esses cabelos aqui Femininos Portas simples Mesinha E esses novos cabelos Aqui que eu mostrei No último vídeo do canal Penúltimo vídeo Em todos os prêmios Da nova atualização Esse guarda Esse guarda-roupa É bem rústico também Muito bonito E é isso, pessoal Eu vou estar vendo Um pacote de maternidade Que eu também não vi muito Um gás imobile Esse pacote aqui Muito bonitinho Muito fofinho De maternidade também Acho que tá repetido Mas enfim Essa reprise aqui Da missão favorita Do Fantasma O evento ao vivo Galeria Francesa E a última caçada Que vai vir no dia 7 de outubro Do inverno, né Do outono, na verdade Enfim Ó, utensílio de cozinha Vamos ganhar Várias coisas No tom creme No tom pastéis Também gosto muito disso Muito dessas cores Eu acho que realça, né E é isso, pessoal Essa foi mesmo Que chegou na atualização Por agora Qualquer coisa, pessoal Eu trago aqui pra vocês No canal Então se você é novo No canal Se inscreva Ativa o sininho Das notificações Tá bom Que eu vou estar trazendo Tudo que vier de novo Na atualização As novidades E etc Deixa o like no vídeo Se você gostou E é isso Um beijão E até o próximo vídeo